E você que trabalha com vaso, certamente isso aqui já aconteceu com você, alguma coisa bater aí no seu vaso e quebrar essa parte, aí estraga praticamente todo o vaso, será que dá para recuperar, será que dá para fazer igual estava pessoal? Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a recuperar um vaso aí que quebrou, a gente vai virar ele de ponta cabeça, exatamente como ele foi feito, isso é importante demais, e a gente vai recuperar essa parte aqui usando o mesmo gabarito que a gente fez esse vaso, então a gente vai utilizar esse gabarito para recuperar o vaso que quebrou, se esse vaso rachou, ele trincou e rachou ao meio, ele não serve mais, não tem mais como recuperar, beleza? Primeiramente a gente passa aí um óleozinho nessa parte para soltar da base na hora que a gente for retirar e não quebrar, depois somente uma massinha de água e cimento e a gente passa com um pincel nessa parte aí que foi quebrado, para a massa que a gente for colocar ela grudar, ela não ficar solta, se você colocar a massa nessa parte solta, quando você retirar de cima ela vai soltar, porque não vai ter aderência, tá bom? Depois uma massinha aí um por um, tá pessoal? Uma areia bem fininha mesmo, um por um, a gente passa aí nessa parte, é somente na parte que foi quebrada, obviamente, Essa massinha ela não precisa ser muito mole, senão ela vai escorrer e não vai grudar aí, você vai ter bastante dificuldade em dar esse acabamento E aí você vem com o gabarito que você fez o vaso, encosta ele e pressiona tanto em cima quanto embaixo e ele vai dar o acabamento aí que você precisa, tá legal? E depois de feito isso eu coloco um pó de cimento em cima, para o acabamento ficar bem lisinho igual ao outro E depois é só vir com o gabarito novamente e passar para dar o acabamento Como eu falei, se o vaso rachar ao meio ou quebrar uma parte do vaso completo, você não vai poder recuperar esse vaso para vender, você pode utilizar ele para colocar suas plantas aí, para decoração, enfim, fazer outro arranjo com esse vaso quebrado Mas para vender ele assim, não vai poder, porque não vai conseguir consertar essa parte Olha só, como já vai ficando o acabamento certinho, você cuida aí de alguns detalhezinhos aí com uma ferramenta pequena Para facilitar na hora de você for lixar e dar o acabamento Olha só, ficou assim, tá pessoal? Ainda vou lixar ainda essa parte aí, para ficar o acabamento bem legal Aí você espera 24 horas para fazer isso Olha só pessoal, já está sequinho, você segura na parte da frente e empurra o vaso, tá? Se você puxar para lá, pode ser que quebre essa parte novamente Então a gente vai virar esse vaso novamente Olha só, como já está sequinho, agora é só vir com uma lixa aí bem fininha para fazer esse acabamento Precisa lixar com muita força, tá? Aquele pó de cimento que faz dar o acabamento bem liso quando você lixa Se você colocar a massa com areia, quando você for lixar vai arrepiar mais esse vaso, beleza? Olha só, como o acabamento ficou igualzinho Não dá nem para anotar aí onde que foi quebrado, beleza pessoal? Na hora de fazer a pintura, então é que fica muito bom Tá? Então essa dica é muito importante para você aí Que quebrou o seu vaso e quer consertar Olha só, não dá nem para perceber onde foi que eu consertei esse vaso Valeu pessoal! Tchau!